Idosos do trânsito, quais os cuidados devemos ter? Esse é o assunto do nosso vídeo. Olá, eu sou o Dr. Carlos Augusto Reis Oliveira, especialista em geriatria. Essa é mais uma dica de saúde da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. Um jeito fácil de transmitirmos informações de qualidade para você e sua família. Hoje eu vou falar sobre os cuidados que nós devemos ter com os idosos no trânsito. Com o envelhecimento, ocorre a redução da parte muscular, diminuindo a força, diminuem os reflexos, as alterações do envelhecimento da retina, diminuem a sua capacidade de visão noturna, com isso tendo dificuldade de ver pessoas atravessando as ruas, avenidas, levando ao maior risco de acidente. O risco dos acidentes dos idosos mais frequentes são atravessar o farol vermelho, devido à dificuldade de percepção e mesmo de parar. Então eles cruzam mais os faróis vermelhos. As conversões às esquerdas são piores do que a conversão à direita, então por isso é melhor que o idoso faça duas conversões à direita do que uma à esquerda, evitando assim o maior risco de acidente. Eles dirigem com cuidado. O problema são as dificuldades dos reflexos e das reações que eles têm perante os momentos de urgência na direção veicular. Os principais cuidados que os idosos devem tomar é que se eles têm dificuldade de fazer alguma condução, é importante que eles restrinjam o ato de dirigir. Seria muito mais importante ser acompanhado por familiares e o idoso na direção do veículo. Assim, qualquer alteração no comportamento, na condução do veículo, pode ser detectado por esse familiar e ele poder perguntar ao seu médico assistente o que ele deve fazer com relação à direção veicular, se pode ou não. Existem algumas doenças que provocam mais isso. Então nós temos aí os acidentes vasculares cerebrais que levam a alterações de movimento, a doença de Parkinson, as demências levando ao distúrbio de comportamento, a dificuldade de reação, a velocidade, distância, a tomada de decisão, tudo isso influenciando. Então isso leva com que o indivíduo tenha uma maior dificuldade de dirigibilidade. E isso seria discutido com o próprio médico assistente e ele podendo informar se deve parar de dirigir ou se deve consultar algum outro especialista. Como os idosos, todos nós utilizamos o trânsito e teremos que ter a nossa consciência de que nós temos que tomar cuidado uns dos outros. Por quê? Porque com o risco de fator de um acidente, posso estar prejudicando uma pessoa que esteja no caminho certo e como eu também posso sofrer uma ação de um erro de uma outra pessoa. Então todos nós temos que trabalharmos para melhorar o trânsito e com a melhora do trânsito a gente consegue ter menor número de acidentes. Não esquecendo que o Brasil é um dos principais países com risco de morte através do acidente de trânsito. Outro cuidado que devemos ter é com relação ao idoso sendo pedestre. Ele deve tomar cuidado e não atravessar o farol quando ele está piscando no vermelho. Atravessia mesmo que seja na faixa de segurança, porque isso às vezes ele pode tropeçar e levar a uma queda e aí ter circunstâncias como fratura, acidentes graves, traumas de crânio, tudo isso. Se você gostou desse assunto, curta e compartilhe com os amigos. Inscreva-se e fique ligado no canal da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas para mais dicas de saúde. Clique no sininho das notificações para ser avisado sempre que postarmos um vídeo novo.